2022, celebramos os 200 anos da nossa independência. Cabe uma reflexão. Somos, de fato, um país independente? Um país soberano? Foi com este compromisso de afirmarmos cada vez mais a nossa soberania nacional que criamos no Congresso Nacional a Frente Parlamentar em Defesa da Soberania Nacional. Um país independente, um país soberano, é um país que cuida em primeiro lugar do seu povo, garantindo a todas as pessoas, famílias, comunidades o acesso aos bens e serviços básicos, políticas públicas que garantem uma vida digna.